Olá, amigos do canal Márcio Giruá, vamos para mais um vídeo falando aí sobre a minha opinião sobre esse jogo do Internacional contra a equipe do Ipiranga lá em Erechim, válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O Internacional, então, empatou em 0x0 com o time alternativo. Então, não foi o time principal do Internacional, foi o time alternativo que acabou, então, empatando em placar em 0x0. Ninguém conseguiu balançar as redes nesse jogo, então, lá em Erechim. O time alternativo, o detalhe é que o gramado também, infelizmente, não estava dos melhores. A gente pode observar que a bola picava muito, a bola quicava. Então, o equipe do Internacional, que é uma equipe que tem bastante habilidade, uma equipe que tem bastante intensidade, inclusive, na marcação, sofreu com essa dificuldade que encontrou com relação ao gramado lá em Erechim. Infelizmente, não estava legal o gramado da equipe do Ipiranga. E o Internacional não jogou com a gurizada, então, jogou com um time alternativo. E, claro, que alguns torcedores daqui a pouco já começam a reclamar, mas o Internacional poderia ter vencido a partida. Claro que todo mundo quer vencer. Infelizmente, não conseguiu vencer agora. Mas o empate também não foi ruim, porque o Internacional jogou com as gurizada. Isso é importante. E eu sempre defendo isso, porque tem que dar oportunidade para os jovens, para os garotos. Daqui a pouco pode se destacar alguém ali. Então, o Eduardo Cudê foi bem legal mesmo, colocando esse time alternativo, porque na próxima terça-feira tem um compromisso importante pela Taça Libertadores da América. Então, o Internacional colocou o Prachedes no segundo tempo, colocou o Prato, já saiu jogando com o Nonato, também é um jovem do Internacional. O próprio Pedro Henrique no setor refensivo. Aliás, o Internacional foi muito bem no setor refensivo. Não comprometeu. O Internacional teve a parte ali de trás, teve então seriedade, conseguiu jogar muito bem. Não teve muita intensidade com relação às outras partidas. Não teve intensidade que o torcedor daqui a pouco já está querendo se acostumar. Claro que o time é alternativo. Não conseguiu render, não conseguiu marcar na frente, como aconteceu nas primeiras três rodadas. Mas, enfim, foi um jogo importante. O Internacional conseguiu, então, não levar gol. Então, pelo menos, não perdeu. Não conseguiu manter o 100%, mas conseguiu buscar aí, então, o empate em 0x0. A informação importante foi a estreia do Busquilha, né? Então, o Busquilha estreou, porém, ele estreou pela meio-esquerda, meio-campo, meio-esquerda. E o Nonato mais centralizado no meio-campo. Talvez o Nonato é um atleta que cadencia mais, né? Dá aquela calma, aquela tranquilidade do Busquilha, que a gente pode observar. É um jogador que pega a bola, quer ir logo para frente, quer dar mais intensidade. Como o próprio Eduardo Kudeké. Talvez ele vai ter que inverter. Talvez ele vai ter que inverter nas próximas partidas. Colocando o Busquilha mais no meio-centralizado. E colocando o Nonato aí na meio-esquerda, quando for, novamente, um time alternativo, né? Bom, é isso. Agora, o Internacional tem compromisso importante na terça-feira. A Libertadores é totalmente diferente da equipe que jogou hoje à noite. Então, é um time que vem com força máxima. O Internacional tem esse primeiro compromisso pela taça Libertadores da América. Então, vamos aguardar, né? Torcedor do Colorado está nessa expectativa, nessa estreia. E nós vamos, então, aí, divulgando as informações, caso tenhamos novidades do Internacional. Valeu? Bom domingo a todos. Na segunda-feira, temos vídeo aí para publicarmos aqui no nosso canal Márcio Girão. Não esqueça, você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe, comente, compartilhe através do WhatsApp, através do Messenger. Isso ajuda a ter mais visualizações no nosso canal. Valeu? Um abraço. Obrigado. Tudo de bom para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.